O pessoal tá falando aí que eu sou folgado, é isso? Você tá sabendo disso? Pois é, cara. Mas não sou, não. Eu só falo a verdade pra pessoa. Por isso, você vai ver o fuso aí que eu vou aprontar aqui, ó. Roda aí, ó. Ô, cara, meu povo... Rapaz, faz favor um pouquinho. Tudo bem? Deixa eu cumprimentar você. Me belisca, cara. Eu devo estar dormindo, cara. Me belisca, você? É, eu não acredito. Pode beliscar, faz favor. Eu faço questão, cara. De você... Tá acordado, cara. Agora realmente eu tô acordado. Você é o cara mais feio que eu vim passar por aqui. Você é o cara mais feio, mano? Tá me tirando? Mas é verdade, bicho. Tá me tirando o quê, rapaz? Você tá falando a verdade, rapaz? Pera aí, pera aí, rapaz. Pera aí, rapaz. Eu faço questão, me belisca, cara. Eu devo estar... Ai, ai. Eu tô acordado. Não, agora realmente eu tô acordado, meu. Parabéns, viu, cara? Parabéns pela sua feiura, viu, cara? Tá me tirando? Não, eu tô falando a verdade, meu irmão. Você tá me tirando. Pera aí, meu irmão. Pera aí, meu irmão. Você tá me tirando, ó. O negócio aqui, quem falou foi ele lá, ó. Faz favor, pode me beliscar. Pode ficar à vontade. Não, belisca mais. Você é muito fraca. Tá muito fraca. Não, também precisa arrancar pedaços, né? Porque você é muito feia, viu, Branca? Você é feia. Ô, calma aí, Xuxa. Pera um pouquinho só, hein? Pera um pouquinho só. Isso aí dói, hein? Calma. Não, não. Para por aí. Vai indo, bicho. Vai indo. Ai, ai, isso dói. Ô, vai pra lá. Não, não acredito. Ô, mocinha. Passa a voz um pouquinho, moça. Moça, não acredito que você tá passando aqui. Tudo bem com você? Sinceramente, você pode me beliscar à vontade. Fica à vontade. Pode beliscar mais. Por que você tá pedindo pra mim te beliscar? Por quê? É. Porque eu devo tá sonhando. Deixa eu ver se eu acordei já. Eu preciso acordar, porque eu ouvi dizer que você é muito feia. E realmente você é feia. Você é feia demais. Você merece toda a feiura que você usa. Vai encher o saco de outro. Encher o saco. Encher o saco. É a tua mãe, Dio. Vai encher o saco de outro. Mas eu sou. Idiota. Ah, idiota. Vai pra lá, tripa. Faça a voz. Me beliscar, que eu faço questão, cara. Não, vai machucar você. Como é seu nome? David. David, me faça a voz. Não, eu faço questão, cara. Ó, isso. Beliscar mais forte, cara. Isso, como macho. Isso. Aí sim. Não, realmente, cara. Você é o cara mais gordo, feio, ridículo. Não, que você tá passando por aqui, meu irmão. É. É, mas é verdade, meu irmão. Vai indo aí, vai. Ó, 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 meu irmão. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, meu irmão. Ó, você tem uma vantagem, meu irmão. Quando você morrer, não vai precisar de alça, é só rolar o caixão. Belisca. Belisca aí, meu irmão. Belisca, vai ver se eu tô acordado, bicho. Não é possível. Mas belisca com força. Aí. Ah, tá tudo bem, vai. Você é o único cara, meu irmão. Você é muito o cara mais feio que tem por aqui, meu irmão. Ô, você, meu irmão. Pera aí, meu irmão. Pera aí, meu irmão. Pera aí, meu irmão.